Item 32, processo 48.517-49-2014-73. Pedido de efeito suspensivo interposto pelas centrais elétricas do Pará, em face da obrigação determinada no parágrafo 12º do artigo 9º da resolução normativa 427-2011, em razão de seu processo de recuperação judicial e da ação judicial 18959-82-2013-401-3400, que tramita na 14ª VAR Federal e questiona o valor do preço do óleo de diesel utilizado pela Eletrobras para reembolso da conta de consumo de combustíveis fósseis. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 12 de março de 2014, a CELPA interpôs o período de efeito suspensivo do parágrafo 12º do artigo 9º da resolução 427-2011, que determina ao agente beneficiário que encaminha a Eletrobras para fim de reembolso efetivo dos valores acumulados no período de agosto de 2009 a dezembro de 2013, os montantes de ICMS e PIS-Cofins. Em seu pedido, a distribuidora apresentou particularidades que a impedem de gerar tais informações e informou que ainda não recebeu da Eletrobras os valores de reembolso referentes da CCC referente aos meses de setembro a dezembro de 2013. Em 14 de abril de 2014, o processo foi amedistribuído. Em maio de 2014, minha assessoria, através do memorando 210 de 2014, solicitou o posicionamento técnico da SFF. Em 23 de maio, a SFF, através do memorando 569, apresentou seu posicionamento sobre o assunto e encaminhou o processo para avaliação da PGE. Em resposta, a PGE, através do parecer 288, de 22 de julho de 2014, analisou os aspectos jurídicos acerca do pleito da CELPA. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Tibúrcio Dantas Gurgel, representante da CELPA. Boa tarde a todos. Pode passar. Só para puxar aqui, como é que é o fluxo após a resolução 597. Então, assim, em linhas gerais, o fornecedor de combustível, ele emite a fatura de óleo combustível e a parte ele faz um faturamento do ICMS. Então, assim, a gente paga um boleto do ICMS, inclusive até antes de pagar a fatura do combustível. A distribuidora, ela informa mensalmente todas as despesas com a geração em sistemas isolados, realiza o pagamento do ICMS, que é mensal, e uma vez ao ano, a partir dessa resolução, nesse ano a gente informou todo o período, que foi desde agosto de 2009 até dezembro de 2013, que a resolução, ela chama de período retroativo, e a partir desse ano ele vai ficar, a distribuidora vai prestar conta do ano inteiro, até março do ano subsequente, certo? A Eletrobras, ela recebe essas informações e continua no fluxo de mensalmente repassar o valor para a distribuidora do óleo, incluído o ICMS, e agora, com a resolução 597 entre o PIS e COFINS, certo? Então, assim, por que o efeito suspensivo? Já foi até comentado no voto. Primeiro que, de agosto de 2009 a abril de 2011, a empresa não sabe, não conhece o quanto do ICMS foi repassado. Por quê? Porque tem a ausência da memória de cálculo do período por parte da Eletrobras. Então, a Eletrobras nunca, que mandou a planilha, apesar das constantes pedidos da distribuidora, não mandou o cálculo desse período. Então, assim, a gente não conhece. É um período que não tem o que a distribuidora prestar conta. Além disso, de agosto de 2009 até fevereiro de 2012, nós entendemos que esse período está sobre a recuperação judicial da empresa. Então, esse valor precisa ser habilitado para ser prestado conta pela recuperação judicial da CELPA. E aí, vem um terceiro período, que é o que está na Justiça, mas depende da decisão judicial sobre os valores de óleo. E, por fim, de março de 2013 a novembro de 2013, a gente não questiona, não tem nenhum questionamento sobre o período, apenas o fato de que a Eletrobras hoje tem pendência de 120 milhões só nesse processo aqui de repasse para a CELPA. Então, assim, não faz sentido a gente prestar conta e a Eletrobras estão devendo todo o CCC desde dezembro ainda, dezembro do ano passado. Então, é algo que o nosso pedido é que seja primeiro prestado conta do CCC mensal, regularize o processo, e aí a gente trata a devolução do ICMS, e por isso o pedido do efeito suspensivo, para que todas essas questões colocadas aqui, que é a RJ, os valores que estão pendentes de cálculo, e o período que a gente não recebeu, sejam equalizados. E após isso, sim, aí o artigo volta a vigorar e a gente faz a prestação de conta de todo o período. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou, a pedido do relator, essa questão por meio do parecer 288 de 2014. Em resumo, o que o parecer concluiu foi o seguinte, que a CELPA deve devolver a CCC os créditos aproveitados após o período de recuperação judicial, então entendemos que a recuperação judicial, de fato, é um marco para a gente separar esses momentos, que aqueles créditos recuperados antes da data do pedido de recuperação judicial devem se submeter ao plano de recuperação judicial já aprovado em juízo. Então a gente separa esses dois marcos temporais. Em relação à ação judicial, que corre aqui na Justiça Federal do DF, essa ação em juízo liminar, que ainda está vigente, entende que a CELPA não precisa se submeter à limitação de preço estabelecida no artigo 9º da nossa resolução. Então, por isso, a gente entende que, sendo liminar vigente, não é preciso esperar o julgamento definitivo dessa ação para realizar as apurações determinadas pelo artigo 9º e, portanto, ter acesso às informações que foram solicitadas ao agente. Então, essas apurações devem ser feitas como determinado pela liminar e, caso ocorra alguma alteração nessa liminar, aí sim serão feitos novos ajustes. Então, com essas considerações, é assim que opina a Procuradoria. Segundo o capítulo do artigo 9º da Resolução 4.27.2011, os agentes beneficiários da CCC terão direito a reembolso do custo decorrente dos créditos não compensados de ICMS e de PIS-PASEP e COFINS, constituídos e acumulados a partir de agosto de 2009. O parágrafo 2º do dispositivo referido explica que o reembolso consiste na transferência do fundo CCC ao agente beneficiário dos montantes correspondentes aos créditos ICMS, PIS-PASEP e COFINS e na devolução do agente beneficiário ao fundo CCC dos montantes referentes aos créditos compensados desses tributos ao longo do ano. Isto é, a CCC transfere ao agente o valor dos créditos ICMS, PIS, PASEP e COFINS e, posteriormente, o agente devolve à CCC os créditos que conseguiu compensar desses tributos. Para o período compreendido entre agosto de 2009 e dezembro de 2013, a norma estabelece que os valores acumulados serão transferidos ao agente beneficiário após o mesmo demonstrar o montante de crédito constituído, o montante recuperado e o montante devido para reembolso pelo fundo CCC. É esse o dispositivo que a CELPA pretende ver suspenso para si. Em sua manifestação, a FSFF entende que a suspensão do dispositivo não influenciará na gestão operacional do encargo setorial. A superintendência, todavia, questionou a Procuradoria se o processo de recuperação judicial a que se submeteu a CELPA, assim como uma ação judicial impetrada pela empresa que discute o preço do óleo diesel, influi na transferência e reembolso dos créditos em discussão. Segundo a PGE, a CELPA não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a existência de repassos da CCC para si de montantes correspondentes aos créditos de ICMS, PIS, PASEP e CONFINS. A empresa também não comprovou que conseguiu recuperar créditos referentes aos tributos em questão. Entretanto, diante do pleito apresentado, pode-se inferir que a mesma recebeu esses valores da CCC, mas que, posteriormente, os recuperou, gerando a obrigação de devolução do mesmo ao fundo. Assim, parte-se do pressuposto de que a CELPA recebeu o recurso da CCC, referente aos créditos de ICMS, PIS, PASEP e CONFINS, e que, posteriormente, conseguiu compensar os créditos referidos com outros tributos, o que gerou a obrigação de devolver ao fundo aquilo que conseguiu recuperar. Assim, dois pontos devem ser avaliados. O primeiro, a CELPA deve devolver o valor dos créditos compensados à CCC ou habilitá-los no plano de recuperação judicial. Qual é a influência da ação judicial nº 18959, dígito 82.2013.4.101, 3.400, na qual a CELPA questiona o valor do preço do óleo diesel a ser utilizado pela Detrobras para fim de apuração do reembolso no cálculo dos apurações que se refere ao artigo 9º da Resolução 4.27. A distribuidora defende que é preciso aguardar o julgamento do mérito do processo para realizar os cálculos, os quais não poderiam ser feitos com base na liminar, que garantia o reembolso do óleo diesel pelo custo real da compra e não pelo valor de referência publicado pela NIP. Com relação ao processo judicial, há a recuperação objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo assim a manutenção de sua atividade, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores. A CELPA requereu e teve deferido o seu processo de recuperação judicial. O deferimento do processo de recuperação judicial tem alguns efeitos. Um deles é a suspensão do custo da prescrição de todas as ações e execuções ajuizadas em face do devedor. O marco temporal adequado é o momento em que os créditos são efetivamente compensados, pois somente então surge a obrigação de devolução dos valores recuperados ao fundo. A obrigação é esta que se submete ao plano de recuperação judicial. Note-se que a obrigação, tanto de reembolso pelo fundo, quanto de devolver ao mesmo, os valores dos créditos efetivamente aproveitados, existe desde a publicação da Resolução 427, de 2011, ao tempo da redação original da norma. Contudo, a obrigação se restringia aos créditos de ICMS, não abrangendo aqueles PIS, PASEP e CONFINS. Posteriormente, em junho de 2012, a redação do dispositivo foi alterada, mas o reembolso dos créditos e a instituição daqueles compensados continuou a se restringir ao ICMS. Finalmente, em dezembro de 2013, a redação do dispositivo foi mais uma vez modificada e, pela primeira vez, a norma faz referência ao direito de reembolso dos créditos do PIS, PASEP e CONFINS e ao dever de restituição daqueles que foram efetivamente aproveitados. Como é possível perceber, a obrigação de reembolso pela CCC e de devolução ao fundo dos créditos de ICMS aproveitados pelo beneficiário, existe desde março de 2011. Assim, segundo a PGE, caso a Celpa tenha recuperado créditos de ICMS posteriores a agosto de 2009, até a data do pedido de sua recuperação judicial, esses valores estão sujeitos ao processo de recuperação judicial da empresa e, por consequente, não devem ser devolvidos ao fundo do CCC. Quanto àqueles créditos de ICMS recuperados após o pedido de deferimento do processo de recuperação judicial, a PGE concluiu que estes devem ser devolvidos diretamente à CCC, pois, naquela data, ainda existia qualquer crédito ou obrigação. Isso porque, de acordo com o artigo 49 da Lei nº 11.101, de 2005, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por fim, em relação aos créditos de PIS, PASEP e CONFINS, como a obrigação de reembolso pelo fundo e de devolução ao fundo daqueles que foram recuperados, de acordo com a 427, só surgiu em dezembro de 2013, após o deferimento do pedido de recuperação judicial. A PGE entende que o agente deve devolvê-lo diretamente à CCC. Observo que o encaminhamento da questão passa por diferentes momentos. Então, nós temos aqui um período de agosto de 2009, 11 de março de 2011, 29 de fevereiro de 2012, e em dezembro de 2013, onde são indicados, em 2009, o início do período de reembolso do custo decorrente dos créditos não compensados de ICMS. Em março de 2011, foi publicada a 427, que estabeleceu a obrigação de devolução dos créditos de ICMS. Em fevereiro de 2012, foi decretada a recuperação judicial da CELPA. Em dezembro de 2013, foi alterada a 427, no sentido de estabelecer a obrigação de devolução dos créditos de ICMS. Os valores recuperados estão sujeitos ao processo de recuperação judicial da CELPA, e os valores recuperados de ICMS devem ser devolvidos diretamente à CCC. Quanto aos valores recuperados de ICMS, PIS, PASEP e CONFINS, devem ser também devolvidos diretamente à CCC. No que diz respeito à ação judicial, a CELPA também faz referência à ação judicial, no referente do processo, no qual se discute o preço do DISA para fins de reembolso pela CCC. No curso do processo, a ANEL recebeu o mandato de intimação nº 676, de 2013, oriundo do TRF da primeira região, que trazia prolatada pelo excelentíssimo senhor desbargador federal, relator em sede de agravo, de instrumento nº 0026458, disto 35.2.013.4.01.000, interposto pela CELPA, visando combater a decisão proferida pelo juiz da 14ª Vara Federal. A decisão recorrida foi dada em ação de rito ordinário, com pedido de antecipação de tutela, no qual a CELPA objetivava ser reembolsada pela CCC, sem as limitações impostas pela 427. Em síntese, aduziu a CELPA, que a referida resolução ao limitar o reembolso do custo do combustível utilizado na geração de energia ao preço de referência estabelecido pela ANP, acabou por violar a Lei nº 12.111, de 2009, e o Decreto nº 7.246, de 2010, que não trouxeram qualquer limitação ao reembolso em questão. O juízo da 14ª Vara Federal, do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela desta decisão a CELPA interpôs a grava de instrumento com pedido de efeito suspensivo. O desembargador relator do agravo deferiu o pedido de antecipação da tutela, assegurando a CELPA o direito de ser reembolsada pela CCC, sem as limitações impostas pela 427. A decisão em tela foi prolatada nos seguintes termos. Aí passo a descrever os termos da decisão. Segundo a APGE, até a emissão da sentença do processo, a única decisão proferida determina que o reembolso pela CCC à CELPA seja realizado sem as limitações impostas pela 427. Isto é, o preço do combustível não deve ser aquele publicado pela ANP, mas o preço efetivo do insumo. É esta a decisão válida e é esta a decisão que deve ser cumprida. Se, eventualmente, esta decisão for modificada, deverão ser efetuados os ajustes necessários, inclusive para o tempo em que a antecipação de tutela permaneceu vigente. Diante disso, a APGE recomenda que as apurações determinadas pelo artigo 9º da Resolução 427 não devem aguardar o julgamento definitivo do processo judicial. Segundo a APGE, as apurações devem ser feitas tal qual determinada pela liminar e, caso a mesma seja alterada, os ajustes necessários serão realizados. Dessa forma, sigo a recomendação da APGE, no sentido de determinar a CELPA a devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS após a decretação de sua recuperação judicial, que ocorreu em março de 2012, e a devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS, PIS, PASEP e COFINS, a partir da vigência da 597, em 12 de 2013, que alterou a Resolução 427, no sentido de incluir a determinação do reembolso do crédito de PIS, PASEP e COFINS. Em relação à necessidade de revisão por parte da Eletrobras dos cálculos do período de agosto de 2009 a abril de 2011, esclarece que deve ser cumprido o determinado no despacho 1679 de maio de 2013, isto é, a Eletrobras deve efetuar o cálculo retroativo e os ajustes necessários dos custos de geração da CELPA e disponibilizar as memórias de cálculo detalhadas no período em questão, conforme já determinado pelo ofício 77-2014 da SFF, que foi emitido em fevereiro de 2014. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.001749 de 2014-2073, voto por conhecer e numérito indeferir o pedido de efeito suspensivo do parágrafo 12º do artigo 9º da Resolução 427 de 2011, interposto pela CELPA, no sentido de determinar a CELPA a devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS após a decretação de sua recuperação judicial em março de 2012 e a devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS, PIS, PASEP e COFINS a partir da vigência da 597, que ocorreu em dezembro de 2013, que alterou a Resolução 427 no sentido de incluir a determinação do reembolso dos créditos de PIS, PASEP e COFINS. Voto ainda por determinar a Eletrobras que efetue o cálculo retroativo e os ajustes necessários dos custos de geração da CELPA e disponibilize as memórias de cálculo detalhadas no pedido em questão. É o voto. Em discussão. Suntinho complicado ainda, Torreira. Densa, sim, para acompanhar esse raciocínio aqui, não foi? Mas, quer dizer, aqui tem inclusive uma questão de uma decisão judicial que, de alguma maneira, ainda coloca um ingrediente a mais aqui. Mas, enfim, aqui o que importa é que você não encontra razão na linha que opinou também a Procuradoria para conceder esse efeito suspensivo. Então, segue a regra com essas orientações aqui para a Eletrobras que tinham sido estabelecidas. Em votação. Com o relatório. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A Procuradoria decidiu por conhecerem no mérito indeferir o pedido de efeito suspensivo do parágrafo 12º do artigo 9º da resolução 427-2011, depois pela CELPA, no sentido de determinar a concessionária devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS após a decretação de sua recuperação judicial em 1º de março de 2012, e a devolução à CCC dos valores recuperados de ICMS, PIS, PASEP e COFINS, a partir da vigência da resolução 597-2013, que alterou a resolução 427-2011, no sentido de incluir a determinação do reembolso dos créditos de PIS, PASEP e COFINS, decidiu ainda por determinar a Eletrobras que efetue o cálculo retroativo e os ajustes necessários dos custos de geração da CELPA e disponibilize as memórias de cálculo detalhadas do período em questão. Próximo.